Neste momento, primeiro a gente precisa falar sobre Coinjoins. Primeiro a gente precisa falar sobre Coinjoins. Existem dois tipos de mixers muito conhecidos. O primeiro deles, que vinha de muitos anos sendo utilizado, são chamados tumblers. É um tipo de mixer custodiado, onde você envia a sua criptomoeda para o mixer. E o mixer envia a moeda para o destino. Só que você tem que confiar no mixer. Aí a galera ia procurando os tumblers. É tumbler bem isso aí mesmo, né? Mas ainda tem tumbler. Tem tumbler. Funciona o tumbler ainda. Eu tenho conta lá no tumbler. Aliás, tem muita foto minha no tumbler. Tem muita foto no meu tumbler. Aí, o pessoal... Como que funcionava? Você manda o bitcoin para o tumbler. Ele mistura. Ele faz mais ou menos o que o tornado cash faz. Você manda para ele. E ele te manda a moeda, que é a moeda que estava na mão de outras pessoas. Tá? Qual que é o problema? Você precisa confiar que você vai mandar a moeda para ele e ele vai mandar a moeda para você. A maior parte dos tumblers do mercado, tudo scam. Onde que os caras iam procurar tumbler? Na deep web. O cara entrava lá na... Abria o tor, abria a deep web e ia procurar por mixer de bitcoin. Aí, vem uma porrada de site mixer de bitcoin. Mixer. Aí, vai o cara, manda o bitcoin para o endereço que o cara pede para mandar e nunca mais vê. Né? Porque, cara... Vamos combinar. Você não quer se desfazer do seu bitcoin. Você só queria um bitcoin que tivesse o rastro do bitcoin mais ofuscado. Que a privacidade do bitcoin fosse maior. E nessa brincadeira, a galera perdia muito o bitcoin. Perdia muito o bitcoin. Por mandar para o carinha lá que se dizia mixer. Dizia mixer. Né? Na verdade, era um carinha lá que só estava acumulando. Incluindo o mixer da agência do governo americano. Pois é, pois é. Incluindo mixers que foram colocados aí por agências do governo só para pegar bitcoin dos outros. O tuco está correto. Né? Aí, no chat. Pois é. Aí, a galera do bitcoin veio pensando. E falando assim. Poxa. Mixer onde você tem que se desfazer do bitcoin é ruim. Será que não dá para melhorar a privacidade? Se ao invés do cara se desfazer das moedas dele. E mandar para alguém. Ele misturar as moedas dele com as moedas de alguém em uma transação. Pode ser que faça mais sentido. Né? A gente já viu aqui na live algumas vezes. Inclusive tem uma live que a gente fala de CoinJoin. A gente está voltando no assunto de CoinJoin. A gente já falou de CoinJoin aqui na live. Né? Toda atualização do bitcoin é formada por basicamente duas áreas. Uma área de entrada e uma área de saída. É igual um livro registro aí contábil. Igual um livro contábil. Você tem as entradas. Você tem as saídas. Né? Para você ter a saída. Você precisa ter todas as entradas em valor total igual. Ou maior. Do que as saídas. Se o total de entradas for superior ao total de saídas. Vai sobrar um troco. O que você faz com o troco? Manda de volta para você. Então vamos considerar esse cenário. Tá? Você tem lá entradas. Tem as saídas. E se o total das entradas for superior ao total das saídas. Tem o troco. E você manda de volta para você. Balotinho perguntou. Não rolaria um lugar onde a transação entrasse como BTC. Passasse por uma camada de moedas de privacidade para limpar o BTC. E depois saísse como BTC para os pares? Tem. Balotinho já existe. Tem gente que faz isso com Monero, por exemplo. Mas você tem que confiar que você vai mandar o BTC para o cara. O cara vai transformar em Monero para mandar para outro lugar. Para depois transformar em BTC de novo e mandar para você em outro lugar. Tem que confiar muito. Mas tem que confiar muito. Grande parte das vezes você não recebe sua moeda lá do outro lado. Né? O cara fala o que está fazendo. Põe um monte de transação fake lá. Que você pode criar um milhão de transações para parecer que o negócio já fez muita transação. E no final das contas é falsa. Né? Então vamos lá. Como que uma transação Bitcoin se parece? Como que ela funciona? A Alice está mandando Bitcoin para o Bob. Que tradicional. Né? Então ela tem. Ela quer mandar 1.5 Bitcoin para o Bob. Aí ela recebeu. Do Elber recebeu um Bitcoin. E recebeu um Bitcoin do Balotin. Em duas transações distintas. Né? Cada vez que a Alice recebe Bitcoin. E ela não gastou esse Bitcoin. Isso aí é chamado de UTXO. Que é Unspent Transaction Output. Então as transações. As saídas de transação que ainda não foram gastas. E embora tenha o nome de Output. É o Input que ela vai utilizar. Para fazer uma nova transação. Então se ela quer mandar para o Bob. 1.5 Bitcoins. 1.5. Ela tem que escolher. Duas transações. Que somadas. Ou uma ou mais transações. Que somadas. Deem 1.5 ou mais. Então ela escolheu aqui. A transação do Dr. Balotin. E a transação do que ela recebeu do Elber. Cada uma de um Bitcoin. Aqui dá dois Bitcoins. Então manda. 1.5 Bitcoin para o Bob. E o meio Bitcoin. E sobra de troco. Manda de volta para uma nova wallet da Alice. Idealmente. Nova wallet. Sempre. Não reutilizar. Não pegar isso aqui. E mandar para uma das wallets que ela já tinha. Idealmente. Você só. Manda para uma nova wallet. Que está sob seu controle. Ah, mas toda vez que eu faço uma transação de Bitcoin. Pode ter que ficar preocupando com isso. De forma alguma. A wallet faz isso automaticamente para você. As wallets de Bitcoin. Elas checam. Todos os saldos. Das transações que entraram. Escolhe. Cada um dos UTXOs. Então você coloca quanto você vai mandar na saída. Ela vai lá. Seleciona as wallets. Escolhe as wallets pelo saldo. Deu a somatória. Falou. São essas. São essas. E aí você. Faz a transação. Então quando olhar. Bob recebe 1.5. É debitado daqui 2. Mais 0.5. Volta para uma outra wallet. Que é o que a gente chama de wallet de troco. Dá para ver aqui em alguma transação? Talvez dê. Essa aqui só tem uma entrada e uma saída. Olha só que interessante. Essa entrada e saída aqui. Ele trocou o endereço. De um endereço Segwit. Para um outro tipo de endereço. Pode ser uma wallet Mutsig. Porque saiu um valor. Entrou o mesmo valor. Né? Não teve troco. Foi o valor total. Né? Certinho. Vamos ver uma outra transação. Ver se a gente acha uma transação com duas. Ou mais. Ó. 94. 94 é uma transação baixa. Provavelmente vai ter duas saídas. Não. Foi exato também. Não. Tem duas saídas. Essa aqui dá para ver melhor. Ó. Olha só que interessante. Normalmente os softwares. Então entrou 0.00196901. Saiu uma transação de 0.00010414. E uma transação de 0.0018. Paraná. Tá? Beleza. 7 inputs. Não. Essa aqui está boa. Obrigado, Tuco. Eu vou deixar ela aqui do lado. Estou copiando e colando aqui. Copiando aqui. Eu vou usar depois. Mas para ser mais didático. Uma com uma entrada e duas saídas. Para mim ela é muito característica. Por quê? Aqui parece muito que... Aqui dá para ver. Essa pessoa. Esse endereço. Mandou. 0.00010 bitcoins para esse endereço. E o restante é troco. Então a gente pode inferir. Olhando para essa transação. A gente pode inferir. Que esta wallet. Esta wallet. Pertence. Ao dono. Desta wallet. Então eu só estou fazendo uma análise em blockchain. Eu sou uma chain analysis da vida. O que eu vou fazer? Eu vou clusterizar isso aqui. E vou falar. Meu. Eles estão junto. Essa wallet pertence a esse cara. Porra. Mas Ed. Como que você está sabendo. Que o cara que fez a transação. Que esse aqui não é o cara do destino. E essa aqui. É o troco. Como que você sabe? Que esse cara. Cadê? Deixa eu pegar meu lápis. Que esse cara aqui. Não é o destino. E esse cara aqui. Não é o troco. Né? Como que você sabe disso? Não. O troco não vai para o validador. O troco já é deixado. Como o FII de transação. Tá? O troco. O FII de transação. Que fica para o. Para o. O FII de transação. Que fica para o minerador. Ele já é debitado no total. Tá? É debitado no total. O timestamp. O timestamp está aqui. Tá? Então. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tem uma pegadinha aqui. Tá? Pelo tipo de endereço que são iguais. É isso. O Vernei. O Vernei matou na lata. A maior parte das wallets. Quando ela está criando o endereço. Ela precisa criar um endereço para o troco. Ela já cria um endereço para o troco. Utilizando o mesmo protocolo. Do endereço da origem. Não. Deus. Por favor. Não. Não. As wallets. Ela já está com o algoritmo lá. Gerando os endereços. Ela vai gerar o endereço do troco. No mesmo protocolo do endereço de origem. Então aqui a gente pode. Só de olhar para essa transação. Só de olhar para essa transação. A gente consegue saber. Na lata. Que esse cara. O BC1QCCN. Mandou 0.00010414. Para esse cara. E que esta wallet aqui é dele. É a de troco. Por quê? Porque o protocolo. O tipo de endereço gerado. BC1 aqui. BC1. São endereços. Utilizando o mesmo protocolo. Do mesmo tipo. Da mesma família. Inofensivo Plow. Bem-vindo aí no chat. Bem-vindo. Bom. Aqui no Morning Crypto. A gente fala todos os dias. Sobre criptomoedas. Bitcoin. Ecossistema cripto. A gente analisa. Lado técnico. A gente analisa. Filosofia por trás das coisas. A gente analisa. Contexto. Político. E geopolítico. Tá. Ah. Você voltou do Ed. Tá. Beleza. Então. Beleza. Aqui. Essa. 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 Essa wallet. Ela é muito característica. Tá. Ele mandou para o endereço. Diferente. Mandou para o endereço. Diferente. Mas. Mas. A gente consegue bater. O martelo. Quero limpar. A gente consegue bater o martelo. De que essa wallet. É desse mesmo cara. Aí o que acontece lá na chain analysis. O que acontece na chain analysis. Quando ele vê uma transação dessa. O sistema dos caras já agrupa. Essa wallet com essa. Por quê? Porque se um dia tiver uma transferência. Que saia dessa wallet. Que vá para uma exchange. O cara já sabe a origem. O cara já sabe a origem. Já sabe quem é o dono. Tá. Vem muito embora. Mesmo sem utilizar. A mesma wallet. Sem reutilizar o endereço. A gente por uma heurística básica. A gente consegue matar a charada. A gente não sabe. Quem é o dono dessa wallet. Mas a gente já sabe. Que o dono dessa wallet. É o mesmo cara. E aí isso vai para. Isso vai para o banco de dados. E vai ficar registrado lá para sempre. No banco de dados desses caras. Por isso que é importante utilizar o CoinJoin. Para que esse tipo de coisa não aconteça. A gente consiga desvincular. Esses endereços. Da origem dos endereços. Isso é importantíssimo. E é isso que o CoinJoin traz para a gente. Então aqui está muito claro. Essa é uma transação super tradicional do Bitcoin. Super tradicional do Bitcoin. Onde você tem a entrada. Tem a saída. E tem o troco. E você sabe. Você consegue inferir. Primeiro. Qual que é a wallet de troco. E que essa wallet de troco. É do cara que mandou a transação. Então já agrupa todos os endereços juntos. Tu sabe que esse cara tem acesso a essa wallet. Ele já junta tudo lá. No seu mapa. E fala. Esse cara é o dono de tudo isso aqui. Então é assim. Que os softwares. Como a Chain Analysis. Como a Ellipt. Como a Cypher Trace. Elas vão escaneando. Todas as transações. Que acontecem no blockchain. E vão montando seus bancos de dados. E clusterizando as transações. Justamente para agrupar. As pessoas. Em algum momento o cara bate no exchange. Que é um ponto de KYC. Faz uma transferência para exchange. E pronto. Você pegou o cara. Tá? Já sabe quem é. O que o CoinJoin faz de diferente? Já que eu falei aqui. Tinha o Tumblr. Que você manda o seu Bitcoin. Você se desfaz do seu Bitcoin. Desfaz dele. Manda para alguém. Que vai te mandar Bitcoin de outras pessoas. E aí não é mais o mesmo Bitcoin. Só que você tem que confiar no cara. Ele vai te mandar o Bitcoin. E a maior parte das vezes é golpe. Você manda seu Bitcoin e não recebe nada de volta. Por isso. Por causa dessa característica do blockchain do Bitcoin. Onde você consegue determinar. Quais são as entradas. E quais serão as saídas. Claro o seguinte. E se. Ao invés. De todas as entradas. Serem da Alice. Vamos pegar uma dessas entradas. Que essa entrada seja de outra pessoa. Né? Usando outra pessoa. Como que isso funcionaria? Para você trazer essa camada de privacidade no Bitcoin com o CoinJoin. Então você faria o seguinte. Vamos supor. Que a Alice. Aqui. Ela quer mandar. A Alice quer mandar. Uma quantidade. Uma certa quantidade de Bitcoin aí. Para o Bob. Um Bitcoin para o Bob. Um Bitcoin para o Bob. É o que ela quer mandar. Quer mandar um Bitcoin para o Bob. Então qual que é o jeito mais fácil de você fazer isso? Uma das maneiras de CoinJoin. Chama o Bob. Chama o Bob e fala. Ô Bob. Você vai receber suas cripto. Mas me ajuda aí. Me ajuda aí. Então essa transação. A parte da entrada da transação. Vai conter não somente. Os UTXOs. Da Alice. Mas o Bob pode fornecer uns UTXOs lá também. Pode fornecer uns UTXOs lá também. Tá? Pode mandar uns UTXOs lá também. E é o que acontece aqui. Ó. O Bob. Contribui com 0.7. E 0.3. Um Bitcoin. A Alice contribui com 1.1. E 0.9 Bitcoin. Dos seus UTXOs. Que estão lá disponíveis. Não foram gastos ainda. Você junta tudo isso. E redistribui. Redistribui em transações. Pra wallets diferentes. Só que você manda. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. Tudo é 0.5. Esse 0.5 que tá na mão do Bob. Ó. Você pode ver que o Bob continua com um Bitcoin aqui. Ele não perdeu. Ele contribuiu com 0.7 e 0.3. E recebeu 0.5 e 0.5. A Alice contribuiu com 1.1 e 0.9. Dois Bitcoins. Desculpa. É. Dois Bitcoins. E recebeu quatro bloquinhos de 0.5 Bitcoins em wallets diferentes. Dessa maneira. Você já misturou os Bitcoins. Quando você vai fazer uma análise numa rede dessa. Você não tem mais como saber se esse 0.5 saiu da Alice ou saiu do Bob. Simplesmente. Não. Dá. Pra saber. E aqui você já. É uma espécie de mixer. Você utilizou CoinJoin. Você juntou moedas. E limpou o rastro dela. Percebe a diferença? Não é mais fácil limpar usando o XMR. É que aí você tem que fazer a transferência pra XMR. Tem que mandar pra alguém. E alguém te mandar o XMR. Aqui a gente tá falando de como. É. Como ofuscar. Como trazer mais privacidade para o Bitcoin. Sem o uso de uma outra moeda. Porque o uso de uma outra moeda é fácil. Né. Você vai lá. Compra a moeda. E beleza. E lida só com ela. Ou fica só com o XMR. Né. E aí isso tudo você não precisa mais. Mas se você tem Bitcoin. Aqui é uma maneira de trazer mais privacidade. Às suas transações de Bitcoin. Existem PH. Eu já vou falar disso. Tá. A gente vai chegar lá. A gente vai falar da wallet Samurai. E a gente vai falar da wallet Wasabi. Tá. Que já fazem isso pra você de maneira automática. De maneira automatizada. Tá. Elas coordenam. Essa. É. Esses UTXOs. Ela coordena numa rede interna. Lembrando. Que esse UTXO. Foi assinado pelo Bob. Tá. É do Bob. Esse valor. O Bob não tá mandando esse valor pra fora. Pra mão de alguém. Não. Ele tá só juntando os UTXOs dele. Com alguém. E redistribuindo. Tá. Então a gente vai ver isso. Um pouquinho mais já já. Então beleza. Esse é um método de você. É. Juntar as moedas. Usando CoinJoin. E melhorar a privacidade. Ah. Posso utilizar valores diferentes. E fazer saídas diferentes. Pode também. Olha esse exemplo. Que legal. Vamos supor. Vamos supor. Aqui nesse caso. De novo. Alice e Bob. Vão contribuir. Com. O Bob. Entra com 4 Bitcoins. A Alice. Com 2 Bitcoins. Né. Aí eu olho a saída. O Bob. Recebeu 5. E a Alice. Recebeu 1. E aí. Como que fica. Dá pra inferir aqui. Só olhando pra isso aqui. Que o. Que o Bob. Recebeu 1 Bitcoin. Difícil. Né. Difícil. Então. Utilizando o CoinJoin. Você consegue fazer um pagamento pro Bob. Sem sequer mostrar. Qual o valor total do pagamento. Porque aqui você não sabe. Se de repente o Bob. Tá fazendo um pagamento. Pra Alice. Você complica muito. A conclusão que o cara que vai fazer análise. Você complica. A decisão que o cara vai tomar. Sobre essa transação que aconteceu aqui. Então você consegue através de CoinJoin. Que duas pessoas colaborem. Pra fazer um pagamento. Quando o cara vai olhar a transação. Você não consegue saber. Se. Alice pagou 5. E recebeu 1. Porque tem a transação do Bob. Junto aqui. Você não sabe. Se Alice pagou 1. Pro Bob. Como que o analista. Vai tirar uma conclusão. Fica muito difícil. Tirar uma conclusão. Aqui. Tá. Então. Esse tipo de. PayJoin. É uma espécie de CoinJoin. Também. Que ajuda. A melhorar. A privacidade. De uma transação. Você pode combinar. Com uma pessoa. Pra fazer essa transação em conjunto. E aí. A gente entra. Nas wallets. Né. Vamos falar aqui. Sobre a.